Olá, crianças, tudo bom? E hoje nossa aula é de matemática. Que dia é hoje? Terça-feira, dia 9 de junho de 2020. Lembra que vocês estudaram lá na aula passada, nós entramos nos números pares e nos números ímpares. E eu expliquei para vocês que os números pares, o que que são os números pares? Eles são números que nós contamos, para a gente saber se ele é par, são números que nós contamos e ele não sobra nenhum elemento. E o número ímpar é aquele que a faz um conjunto ou então a gente conta e sobra sempre um. Então ele é um número ímpar. E quem são os números pares? São 0, 2, 4, 6 e 8. Eles são números pares. Os números ímpar? 1, 3, 5, 7 e 9. Quando eu falei para vocês, quando você quer saber se ele é um número par ou se ele é um número ímpar, quando você escreve um número grande, você sempre vai prestar atenção no último número que você que você escreveu. Então agora nós vamos lá para a página 82, 82, 82. Eu vou botar bem aqui assim ó, página 82 do livro. Lá na página 82, 82, olha só. Para andar, página 82, crianças do livro de matemática, na página 82, ele fala assim, para andar nós vamos responder essa atividade todo mundo junto. Para andar na roda gigante do parque, as crianças precisam se organizar em duplas. E nós vamos circular formando pares. Então olha só, a gente vai circular, eu vou circular junto com vocês aqui ó, a gente vai pegar, a gente precisa formar pai. Então a gente vai pegar uma menina e um menino, você se pular no seu livro. Outro casal aqui, uma menina e um menino. Aqui o outro menino e uma menina. Aqui mais um ó, um menino e uma menina. E aqui outro casalzinho, um menino e uma menina. E esses dois a gente vai juntar assim ó. Olha só, eu formei aqui os pares para vocês. E aí, você vai ter, lembra que a gente forma par sempre. Um menino e uma menina. E eles formam um par. É igual nossos sapatos, nossos chinelos, nossas meias. Sempre você vai calçar os pares iguais, né? A não ser que você queira calçar uma meia rosa e uma meia preta. Aí você vai calçar um par diferente um do outro, né? Então, como nós formamos, aí tem na letra A. Alguma criança ficou sem par? Se você circulou... Alguma criança ficou sem par? Você vai escrever lá. Não, não. Você coloca lá a palavra não. Nenhuma criança ficou sem par. Aqui, não está dando para eu ver? Nenhuma criança ficou sem par. Não. Essa aqui é a resposta da letra... Deixa eu colocar aqui a letra A. Você vai colocar lá não. Não. Aí vem da letra B, depois vem da letra C. E aí, na letra B, quantos pares nós formamos? Nós circulamos lá, né? O casal, um menino e uma menina. Quantos pares você formou? Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nós formamos seis pares, né? Seis pares. Então, nós juntamos um menino e uma menina. Nós vamos formar um par, né? Então, juntando todos esses meninos com essas meninas, nós conseguimos formar seis pares. Então, você vai colocar lá seis. Nós conseguimos formar seis pares. Você coloca lá a palavra pares. Seis pares. Na letra C, na letra C, quantas crianças vão brincar? Se nós formamos seis pares, então vamos contar quantas crianças tem ao todo. Agora, nós vamos contar aqui, quantas crianças tem ao todo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Nós temos doze crianças. Você vai colocar lá. Doze. Eu vou escrever aqui embaixo, senão você não vai conseguir enxergar. Doze crianças. Nós temos doze crianças. Essa quantidade é um número par ou é um número ímpar? Lembra que eu falei pra vocês. Qual foi o último número que nós escrevemos? Dois. Foi o número dois. Então, se o último número que nós escrevemos foi dois, então isso quer dizer que ele é um número par. Então, você vai colocar lá embaixo, na última linha, você vai escrever a palavra par. Ele é um número par. Ok? Então, a atividade da página 82, nós fizemos todo mundo junto. Todo mundo conseguiu. É claro que depois nós vamos fazer uma outra atividade no quadro, mas a gente vai responder todo mundo junto pra gente entender melhor ainda sobre os números pares e os números ímpar. Na página 83, deixa eu apagar aqui, página 83, é a atividade de casa. Então, vamos, eu vou ler pra vocês e explicar, pra vocês fazerem sozinhos. Só pedir ajuda da mamãe se ficar com alguma duvidazinha. Então, aí vocês têm quantos carrinhos? Nove carrinhos de corrida. Então, você vai observar os carrinhos de corrida. Aí, olha só, você vai pintar de amarelo os carrinhos com os números pares. Quem são os números pares, hein, crianças? Zero, dois, quatro, seis e oito. Você vai pintar de que cor? Amarelo. E de marrom, os carrinhos com os números ímpares. Então, quem são os números ímpares? Um, desculpa, três, cinco, sete, nove. Então, o de amarelo você vai pintar os números pares e o de marrom você vai pintar os números ímpares. Lá embaixo, fala na questão número seis. Você vai contar as bolas, vai registrar a quantidade e vai marcar com um X a opção correta. Então, você vai contar. Vamos contar quantas bolas nós temos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, lá onde está escrito quantidade, você vai colocar a quantidade de bolinhas que você contou. Aí, lá embaixo, você está escrito par ou ímpar. Aí, você vai marcar um X. Se o número oito for o número par, você vai marcar lá onde está par. Se você achar que ele é ímpar, você vai marcar lá onde está ímpar. Quantas bolas nós temos na letra B? Nós temos uma, duas, três, quatro, cinco. E aí, o cinco é um número par ou é um número ímpar? Quantas bolas nós temos na letra C? Nós temos uma bola. Então, você vai dizer se ele é um número par ou se é um número ímpar. Na letra D, você tem três bolinhas. E aí, você também vai dizer se ele é par ou se ele é ímpar. Na letra E, ele tem quatro bolinhas. Uma, duas, três, quatro. E aí, você vai dizer se ele é par ou se ele é ímpar. Ok? Então, a atividade da página 83, você vai fazer em casa. Lembrando, não se esqueçam que os números ímpares. Quem são os números ímpares? Um, três, cinco, sete, nove. Quem são os números pares? Zero, dois, quatro, seis e oito. Eles são números pares. Agora, você vai pegar o seu caderno de matemática. Ok? Essa página 83 é a atividade de casa. Você vai pegar o seu caderno de matemática. E você vai copiar essas atividades. Você vai copiar o seu caderno de matemática. E você vai responder. E eu vou explicar para vocês como vai ser a tarefa. Aqui, você vai completar as sequências com os números ímpares. Aqui, você, nessas bolas aqui que eu desenhei para vocês, são 14 bolas. Você vai completar somente com os números ímpares. Nada de número pares. Aí, eu comecei aqui com o número 1. Aí, você vai... E aqui, eu comecei com o número 13. Aí, como é que vai ficar? Só assim, vai ficar o 3, o 5, o 7, o 9, o 9, né? O 11. O 11. É, o 13 está aqui. É, o 11. Aí, você vai colocar o 13. Depois, você vai continuar aqui de novo. Então, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25. Então, números, só números ímpares. Aqui na segunda, ao lado de cada número, escreva par ou ímpares. Só um exemplo. Vou deixar só um exemplo para vocês. Lembra, qual foi o último número que eu escrevi aqui? Sempre você vai observar o último número que você escreveu. O último número que você escreveu. Quando tiver dois números, você vai prestar atenção no último número que você escreveu. Então, o meu último número que eu escrevi foi 1. E 1, eu já sei que ele é ímpar. Aí, você vai escrever ímpar. Desse jeito aqui, ó, que eu coloquei aqui para vocês. Ímpar e par. Então, você vai prestar atenção no último número que você escreveu. Toda vez que ele tiver dois números ou três números, que nem eu expliquei para vocês, você sempre vai olhar o último número. Porque é o último número que você vai saber se ele é par ou se ele é ímpar. Aqui no número 3, você vai escrever 10 números nesses quadradinhos aqui. Números pares. Números pares. 10 números pares. Você vai escrever aqui. 10 números pares. E aqui no dia azul que eu coloquei, eu diferenciei para vocês entenderem. 10 números ímpares. Tá? Então, você pode até prestar atenção aqui nesses números que você vai colocar aqui, que eles são só ímpar na questão, na atividade do número 1. Aí, aqui na 4, você vai escrever os números que estão faltando. Essas bandeiras, que eu vou ficar olhidos, maravilhosos, né? Claro, vocês vão desenhar bem melhor. Você vai colocar os números que estão faltando. 0, 2, já sabe que você vai colocar tudo números pares. 2 depois do 2. 4, 3, 4, 5. O 10 já está aqui. Então, você não pode contar 2, 3, não. 2, depois do 2. 4, 6, 8, 10. E aí, eu intercalei aqui para você não ficar contando na sequência, tá? Então, essa atividade é de casa. Para copiar, não está dentro de matemática. A mamãe já pode bater a foto para vocês copiarem, claro, depois. E responder com calma. Então, aqui, não se esqueçam, aqui, tentem fazer sozinhos, para você saber se ele é pau, se ele é ipa. Lembra o último número. Então, eu vou apagar, que aí a gente vai ter uma outra atividade, mas a gente vai fazer todo mundo junto, tá? Então, eu vou apagar só esse lado aqui. Esse aqui, a gente vai fazer aqui mesmo na sala, tá? Só para a gente entender bem melhor. Então, vamos lá. Ainda com os números pares e os números impares. Então, vamos lá. Sou, aqui. Sou. Um, lindo. Sou, lindo. Gatinho. Sou, lindo. Gatinho. O meu nome já responde a todo mundo junto. Sou, lindo. Gatinho. Tenho. Tenho. Quatro patas. Tenho quatro patas. E um focinho. Em um focinho. Tenho quatro patas. E um focinho. Gosto. Gosto. Essa aqui é para a gente vai responder na sala, tá? Gosto de tomar. Gosto de tomar. Leite bem quentinho. Leite. É igual uma estalinha. Bem quentinho. Uma estalinha do gato. Bem quentinho. Gosto de tomar leite bem quentinho. Então, tomo três pires de leite rapidinho. Tomo três pires. Três pires. De leite. De leite. Rapidinho. Eita, gatinho. Rapidinho. Brinco com seis novelos. Brinco. Com. Seis novelos. Seis novelos. De lã. De lã. E ganho. E ganho. Muito carinho. E ganho muito carinho. Pronto. E a estalinha do gatinho. O que que nós vamos fazer? Nessa estalinha, nós vamos circular os números pares que aparecem nesse pequeno texto. Sou um lindo gatinho. Tenho quatro patas. E um focinho. Gosto de tomar leite bem quentinho. Tomo três pires. De leite. Rapidinho. Brinco. Com seis novelos. De lã. E ganho. Muito carinho. Então, crianças. Nós vamos fazer o que? Nós vamos circular somente os números pares. Somente os números pares. Então, o número um é um número par ou é um número ímpar? Ah, tá. Ele é um número ímpar. Quais são os números pares que eu tenho aí? Vamos lá, crianças. Ah, não entendi. Ah, sim. O número quatro é um número par. Muito bem. Qual o outro número que eu tenho que ele pode ser par? Opa, não escutei. Ah, sim. O número seis. O número seis é um número par. Muito bem. Eu vi que todo mundo entendeu. Então, o número um, ele vem ser o número ímpar. O número três, ele vem ser o número ímpar. Muito bem, crianças. Então, vamos lá. A próxima, né? Nós vamos... Aqui nós já fizemos, né? Você já pode... Já todo mundo já copiou esse lado aqui, né? Nós vamos apagar aqui esse lado. Tá? Vamos apagar aqui esse lado. E nós vamos fazer mais números pares pra você entender. Não se esqueça que além dos números também tem lá, que nem no livro de vocês, na atividade que vocês fizeram em casa, que vocês podem observar, que você também tem outras coisas, os objetos. Nós temos as meias, né? Que nós utilizamos como par. Nós temos as luvas, que nós utilizamos como par. Nós temos os chinelos, que nós utilizamos como par. Nós temos os brincos, né? Que nós utilizamos como pares. Então, vamos lá. Aqui nós vamos fazer os números... Vamos fazer os números ímpar. Então, vamos lá. Todo mundo junto, vamos fazer os números ímpar. Os números ímpar podem ser... Um, o que mais? Pode ser o três, o cinco, o sete, o nove. O dez pode ser ímpar? Não. Então, vamos par. A gente sempre vai passar uma casa, gente. Olha só, nós não fizemos o zero que nem lá em cima. O zero porque ele é um número par. Então, você sempre vai pular um número. Então, toda vez que você pular um número, você sabe que ele é um número ímpar. Então, eu pulei, ó. Um, três, cinco, sete, nove, onze, treze, quinze, dezessete. É só você prestar atenção nos números que eu falei pra você. O zero, o dois, o quatro, o seis e o oito. Eles são números pares. O um, o três, o cinco, o sete e o nove. Eles são números ímpares. Então, é só você prestar atenção agora. Então, eu tô no dezessete. Eu posso colocar o dezoito? Não. Eu não posso colocar o número dezoito porque ele tá aqui na casa dos números pares. Então, eu vou colocar o dezenove. Eu posso colocar o vinte? Não. Por quê? Porque o zero tá na casa do par. Então, eu vou colocar o vinte e um. Porque o meu último número, ele tá aqui, ó. Ele é ímpar. Vinte e três, ó. É só pegar aqui, ó. Vinte e cinco, ó. Vinte e sete. Vinte e nove, ó. Viu como é fácil escrever os números ímpares? É só você ter essa tabela no seu caderno. Números pares e números ímpares. Porque aí você vai, ó. Vinte e nove. Eu posso colocar trinta? Não. Porque o meu último número é zero. E o zero aqui, ele é pá. Então, eu vou colocar o trinta e um. Trinta e três. Trinta e cinco. Trinta e sete. Trinta e nove. Trinta e nove. Trinta e nove. Posso colocar o quarenta? Não. Porque eu já tenho o zero aqui. Então, eu vou colocar o quarenta e um. Trinta e três. Trinta e cinco. Trinta e sete. Trinta e nove. E 50 eu não posso colocar Então, viu como é fácil, gente? É fácil você saber colocar os números ímpar Então ficou 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37 39, 41, 43, 45, 47, 49 O que eu quero mostrar pra vocês É que daqui do 9 pra baixo Você sempre vai observar o último número que você escreveu E aí você só olhar na sua tabelinha que a gente copiou Que sempre o último número, ele é um número ímpar Número ímpar E o número par? Vamos já fazer o número par Vamos lá fazer o número par? Vamos fazer o número par pra gente concluir aqui nossos números pares e nossos números ímpar Números números pares 0, 2, 4, 6, 8 E aí eu venho por 10 10, 12, 14, 16, 18 Aí eu venho por 20 20, 22, 24, 26, 28, 30 32, 34, 36, 38 Aí eu venho por 40, 42, 44, 46, 48 e 50 Viu como foi mais fácil os números pares? Então, 0, 2, 4, 46, 48, 10 O último número que eu escrevi aqui foi 0 Então, ele é um número par Aí eu venho 12, 14, 16, 18 Número par, número par, número par, número par Aí eu só juntei, o 2 e o 0, 20 É um número par 22, olha aqui, pode observar 2, 2 24, número par 26, número par 28, número par Aqui o 0, né? 32, 34, 36, 38 40, 42, 44, 46, 48 Bem fácil, crianças, para vocês aprenderem os números pares e os números ímpares Crianças, nossa videoaula de matemática fica por aqui Vocês façam a tarefa de matemática no caderno com bastante atenção Para vocês aprenderem mesmo bem esses números ímpares e os números pares, tá? Na próxima aula a gente corrige a atividade, tá bom? Sintam-se todos abraçados Até a nossa próxima videoaula É claro, se Deus permitir Tchau, tchau Pra vocês